Nós aqui em Dourados Vamos para Ponta Corã agora Agora vai para Ponta Corã Passando aqui em Dourados É nóis É nóis acelerando Gostei de carro grande Gostei de carro grande não Estava pensando no carro grande lá Agora está no passo Dourados Gostei de Dourados aí Passando a tua cidade Sentindo Ponta Corã agora Vai mais acelerando Dourados aqui Peixe dourado aqui Não é o nome da cidade Dez Dourados Anel de ar Vamos dar um grande Grande, é grande, é grande Acelera o ano Acelera o ano Tem chão, né O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é Dourado Dourado que está a nossa direita aqui, viu Aqui nós estamos passando Achei engraçado, né O pessoal é a maior grande cidade Que conhece a cidade Todinha, né Bacana o trânsito aí, né Quem gosta de estrada está aí, ó Quem gosta de estrada está aí Boa, cana, dá Vamos seguindo aí Atrás do almoço agora, né Vamos lá encontrar o almoço Peixão O Zoyão, né O Zoyão no primeiro lugar É, o Mato doce É bem plano, tá Tem boa, mas é pouco É mais plano do que boa Estou mostrando Ah, vai nóis Bonito Zoyão, ué Que negócio desse Eu estava conversando com o Zoyão Ah, bonito Zoyão, cara Vamos pôr ele aí Vem com o ovo Gostei A cozinhadinha pra ele Aí sim, tem que trabalhar E ele está vendendo o Zoyão E nós atrás do Zoyão Mas o Zoyão já está cozido ou frito, né Tem que estar cozido ou frito o Zoyão E ele está vendendo o Zoyão aí, né Atrás do Zoyão Cozindo ou frito Eita Fala aí, pessoal Fica com Deus aí Grande abraço a todos aí Segue nós aí no canal